Salve galera, bem-vindo ao Hollywood Macs, hoje falando pra vocês um pouco do comentário do que aconteceu no episódio 7 da temporada 11 de Chicago Fire, da última quarta-feira. Um ponto que a gente traz pra falar aqui é a questão da Estela e o seu programa Garotas em Chamas. Estela no episódio 7, por um breve momento, ela teve ali a sensação de que o seu programa Garotas em Chamas não era tudo aquilo que ela acreditar, porque aquela mãe foi reclamar com ela, que ela acabou incentivando a sua filha, que virou bombeiro, uma profissão tão perigosa, e a mãe culpava a Estela, então ela jogou sobre os ombros a Estela todo o peso e toda a responsabilidade por o que aconteceria com a filha dela. Bem, Estela conversou com Severide, que a apoiou, ela conversou com a Carla, e depois aquela conversa com o Ritter, que foi uma conversa incrível, talvez o diálogo mais perfeito que teve no episódio 7. O Ritter chega pra Estela e diz que quando ele decidiu ser bombeiro, ele teve ali, os pais não apoiaram, né? Ele conta que a mãe dele disse aquela frase pra ele, deixa a profissão de bombeiro para os homens de verdade. Isso é muito forte, é muito impactante, né? Nos ensina como é complicado e como é difícil, dependendo do que um pai ou uma mãe fala para um filho, ele causa um trauma pra sempre naquela pessoa, aquela pessoa jamais esquece, né? Então, o que a mãe disse a ele ali, deixe a profissão de bombeiro para os homens de verdade. Então, isso é muito forte, isso é muito ali, digamos assim, para uma mãe dizer a um filho, é algo muito duro, né? Então, pode impactar a vida. E o Ritter, ele tinha um tio que era o herói dele, ele conta, e aí ele exemplifica para Estela que ela é a heroína de Carly. E aí o Ritter finaliza ali, a Estela fala pra ele, no diálogo muito bonito, a Estela diz, eu espero que seus pais saibam o bombeiro incrível que você se tornou. Então, ele responde outra resposta que ensina muito também, né? Ele diz, não me importa mais o que eles pensam, eu sei quem eu sou. Então, se você sabe quem você é, não importa mais o que os outros pensam. Então, essa frase do Ritter, ela ficou a frase do episódio. Então, Estela volta e ela, no finalzinho, ela vai, ela e Severide vai no quartel, é onde a pupila dela vai trabalhar, que acabou de se formar, vai trabalhar, e ela tenta ali dizer para o capitão de lá, dar uma força, seus olhos dela lá no batalhão. Então, isso é muito legal. E ela percebe que o quão importante é o programa dela, Garotas em Chama, que por um breve momento, no episódio 7, ela sentiu dúvida por causa do que aquela mãe disse a ela. Mas o que aquela mãe disse, ela também não sabe muito. Já pensou? Todas as profissões, todos nós, se nossas mães fossem, nós sempre estaremos preocupados com os nossos filhos, independente da profissão que eles escolherem. E não é porque as fatalidades vão acontecer independente do que nós somos. Então, infelizmente, não tem como proteger. O mundo está aí e a gente, infelizmente, ter medo do que o filho vai se tornar, igual aquela mãe mostrou lá para a Estela, na verdade, apesar do medo, é apoiar em toda... Porque se alguém decide ir para uma profissão e que ama aquilo que faz, isso que é o importante. E aí Tchau, tchau.